O nosso canal vai mostrar hoje alguns calouros que passaram pelo programa Raul Gil. Vamos saber como eles estão hoje em dia. Então já deixa aquele like de sempre porque o nosso vídeo já vai começar e desde já muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui, sempre prestigiando o nosso canal. Vamos começar falando do cantor Adair Cardoso da Silva, nascido em Tangará da Serra, no dia 27 de junho de 1993, mais conhecido como Adair Cardoso. Já aos dois anos, seu pai notou que seu filho tinha muita afinidade com instrumentos musicais. Em outubro de 2004, Adair se apresenta pela primeira vez no programa Raul Gil, no quadro Jovens Talentos, aonde ele começava a se despontar entre os demais calouros. No ano de 2007, o jovem cantor lança o seu primeiro álbum de estúdio, Coração Adolescente. A partir dali, o sucesso era só questão de tempo, porque talento e carisma, Adair tinha de sobra. Em 2011, chegou a ter uma música em Malhação da TV Globo. No ano seguinte, chegou a gravar com a cantora Cláudia Leite a música de autoria própria, Enamorado, que foi um grande sucesso daquele ano. Adair Cardoso segue com sua carreira, muito distante do sucesso que merecia pelo talento que tem. Hoje, ele é considerado também como um dos grandes compositores da nova geração, tendo músicas gravadas por grandes artistas. um dos grandes compositores da nova geração, tendo músicas gravadas por grandes artistas. Você é o... Everton. Você é o... Leal. Você... Vocês são o quê? Parente? Não. Pai e filho. Você é pai dele? Eu fui. Vamos falar de mais uma excelente dupla, que passou pelo palco do programa Raul Gil, Everton e Leal, mais conhecidos como pai e filho. A dupla a cada apresentação mostrava uma qualidade e um entrosamento perfeito entre as vozes. Mas só falo bem baixinho, e não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. No dia da grande final dessa edição do programa, Raul Gil pregou uma peça nos cantores. Cuidado. Quando o cantor tá aqui no programa Raul Gil, ele está numa final. Aí vai e aparece em outro programa, aí tá fora. O que vocês querem que eu faça? Tá fora do programa. A gente é eternamente... Vocês querem saber o que tá fora do programa? Eu vou ter que falar. Não, eu quero. Vocês não sabem? Não. Eles estão fora do programa porque a Universal Disco e Luar contrataram pai e filho e vão lançar o disco agora. Mesmo com o contrato em uma gravadora, e um talento absurdo de ambos, a dupla de pai e filho durou apenas alguns anos. Atualmente, já há muitos anos, Everton formou dupla com seu irmão Leo. Agora como? Tom e Leo. Seu pai também nunca parou com a música. O cantor e compositor Leal segue com uma nova dupla. Aliás, uma excelente dupla, Leal e Giovanni. A flor era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro comigo você cresceu. Se você quiser saber mais sobre todos os artistas citados nesse vídeo, vamos deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial de todos eles. E comenta pra gente qual artista você mais gostava de assistir no programa de Calouros do Raul Gil. Agora vamos falar a história desses meninos amazonenses, Davidson e Rômulo. que com a família percorreram cidades em cidades, fazendo show nas ruas, com muitas dificuldades e sofrimentos, até chegarem a São Paulo, aonde conseguiram participar do programa de Calouros do Raul Gil. Conseguiram uma grande visibilidade com o programa, chegando a gravar um disco. Mas o tempo passou e os irmãos cresceram. Mesmo assim, ainda continuavam se apresentando pelas ruas, em frente de lojas, buscando reconhecimento de alguma forma. Em 2018, participaram do programa do Geraldo Luiz, na TV Record, conseguiram assim retornarem aos holofortes. Mas infelizmente a dupla se desfez algum tempo depois disso. Os irmãos hoje seguem em carreira solo. Rômulo, pelo que se sabe, segundo seu próprio irmão, eles seguem agora cantando forró. Não foi encontrado nada a respeito da sua carreira. Já Davidson segue com sua carreira solo, sempre ativo nas redes sociais. Agora como Davidson Silva. E se você lembra de mais algum cantor ou dupla que passou pelo Raul Gil e sumiu, comenta para a gente saber. Vamos falar agora de uma das melhores duplas que passaram pelo palco do Raul Gil. Estamos falando da dupla, Ed Marques e Alessandro. A dupla impressionavam pela afinação e a química vocal entre os dois. E já dá pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar, beijar. E já segue no fim. Não era pra menos que, depois de várias semanas a dupla chegou a final do programa. E foram vencedores juntamente com o cantor Rick Wallen. Você sabe por que está essa interrogação? Por que? Deixa eu ver quem é aqui. 2.766 para Ed Marques. 2.766 para Rick Wallen. Ganhando o contrato em uma gravadora, a dupla conseguiu um certo reconhecimento. Ficaram juntos por muitos anos. Em certo período da carreira mudaram o nome da dupla para Alex e Gabriel. Infelizmente a dupla se separou, ambos ainda vivem de música. Ed Marques mora em Concha, São Paulo. E se apresenta com o nome artístico de Edson Fogaz. Sonhando com você, meu bem. Alessandro é agora, Gabriel Marques e mora em Uberlândia. E segue com sua carreira solo. Toda vez que a lua sai, vejo nela seu olhar. O seu brilho refletindo nas estrelas. Comenta pra gente se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. E continue assistindo os nossos conteúdos. Deixamos duas ótimas opções aí pra vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. E aí